A farmácia, cara, você vai comprar Dorflex, vai andar quadrado, um mês sofrendo, daqui dois meses, pô, você já tá mais soltinho, daqui três meses já tá dando pra colocar uma carguinha a mais, é um processo, mano, é um processo, olha lá, você não quer ver resultado? Tira uma foto por mês, vai ficar tirando foto todo dia, ansiedade, mano, vê o que mudou, não mudou, você vai olhar três, quatro dias, não mudou, você não vai mais falar, não adianta nada isso aqui, sacou, mano? Ansiedade, você quer o resultado de um mês pra amanhã. É, mas não vai, mano. Não vai adiantar. Galera que tá, por exemplo, antecipando coisas pra outro dia, é muito importante que você tenha, eu costumo dizer isso, eu gosto de abrir live de domingo, eu abro live de domingo, porque domingo em si, final de domingo, ele tem um clima meio depressivo. Tem, tem, é triste, eu tenho também. Quando vem aquela musiquinha do Fantástico. Nossa. Irmão, você já, nossa. Eu nem assistia mais Faustão, Fifi. É, então. Faustão mesmo eu nem assistia, o casal da tristeza que me dá. Segunda tá aí, mano, segunda tá aí, agora, cedo amanhã. O que que você faz, mano? Eu gosto de abrir a live do domingo, por quê? Porque, pega o seu domingo à noite, ao invés de você ficar lá, em posição fetal, com gemência, ó, Deus, ó, céu. Amanhã tem escola, amanhã tem trabalho. Quero deixar claro, pelo amor de Deus, não estou falando de pessoas depressivas, não estou falando de pessoas com transtornos diagnosticados, que precisam de acompanhamento médico, não estou banalizando os problemas de vocês, pelo amor de Deus. Eu estou falando de pessoas que podem, que têm o controle da situação, que não estão sendo medicadas, que não estão fazendo acompanhamento, pra fazer acontecer ali, tá? Coisas mais superficiais, como você tinha dito. Ao invés de você ficar ali na posição fetal, o que que você faz, mano? Pega um caderno, irmão. Pega seu caderno, pega uma caneta. Vamos dizer, domingo, dia 31, certo? Segunda-feira é dia 1º. Consequentemente, sexta-feira bate dia 5. Você provavelmente, no dia 5, se recebe, tem alguma coisa pra pagar. Tem. Certo? Pega um caderno, pega uma caneta no domingo à noite, tardezinha pra noite, começa a planejar a sua semana. Top, mano, isso é muito bom. Segunda-feira, o que que eu vou fazer, mano? Vem destrinchando o dia, vem destrinchando o horário. Se você tem problema de ociosidade, ai, como eu faço pra lutar contra a minha mente? A mente fica produzindo pensamento mesmo, mano. Nossa, se você planeja... Ela fica, a mente é metralha, mano. Você é o seu melhor amigo e seu pior inimigo. A mente fica metralhando. Se você fizer um cronograma da sua semana, você tá preparado. Você não precisa fazer planejamento pra pagar conta no fim do mês. Faça seus planejamentos de semana em semana. Então, por exemplo, domingo eu faço o que eu tenho que pagar até sexta-feira. Olha como eu diminuo o meu problema do problema lá do dia 30. Sim. Se sexta é dia 5, eu me planejei até o dia 5. A minha ansiedade pode não morrer, mas ela vai diminuir. Eu vou pensar o que eu tenho que pagar até dia 5. Esse corre que eu tenho pra fazer da semana. Sábado eu tenho pra tirar... Se eu fiz um corre legal na semana, ocupei minha cabeça com tudo que eu tenho que fazer. Consegui conquistar algumas coisas. Algumas coisas eu não conquistei. Não tem problema. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Não tem problema nenhum não estar tudo bem com você. Todo mundo passa por uma fase que não tá tudo bem. Mas se você chegou na sexta, pô, conquistou umas paradas, sabadão, tira pra você, mano. É. Guarda um dinheirinho, dá uma luxadinha, gasta um cinquentinho, um cenzinho ali, onde você poderia... Se você pode, se você não pode. Chega domingo, planeja pra outra semana. Você tá planejado. O que a ansiedade faz? Gosta de pegar despreparado, mano. É. Gosta de pegar gente ociosa e despreparada, mano. Gente que não se planeja. Gente que tá com a mente vazia. Tá dando ênfase. Então, por exemplo, a pessoa tem conta pra pagar pra caramba na semana. Sabe no que que ela tá pensando? No relacionamento dela. Vai dar bom? Não. Não vai. Não vai, mano. Você tá botando, você tá canalizando energia aonde não vai voltar, mano. Energia precisa bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, mano. É energia, sinergia, troca. Precisa rodar essa parada. Você precisa botar energia, você precisa plantar, irmão, em terra que vai florescer. Você vai ficar jogando semente aqui no chão, aqui ó, de concreto? Ah, não tem como. Vai gastar? Não vai florescer nada. Nada. Então, planeja, mano. Foca no que é. Seu relacionamento tá ruim e você não tá conseguindo resolver, o que que você pode resolver? As coisas que você tem controle e não tem controle. Vai pras coisas que você tem controle. Geralmente, o que você pode correr atrás pra pagar, contas, quem você deve, procurar serviço, evoluir. Se você é criador de conteúdo, pô, mente é a engrenagem da parada. Bloqueio criativo, entrou em pano e já era. Pode desligar o celular e esquece, que você vai acabar fazendo merda na internet. Cabeça, internet não é muro das lamentações, irmão. Instagram não é lugar pra você, você não vai ficar encontrando amigo. Ai, a vida, ó céus, você não vai achar amigo, irmão. Não vai. Foge disso. É isso mesmo. Foge disso. Então, você tem que usar a cabeça, mano. Planeja. Planejamento. Não precisa planejar a vida inteira. Planeja a semana. Pelo menos ali, a hora que a ansiedade te pegar, você tá planejadinho, mano. É.